Julgue como verdadeiro ou falso o item a respeito do texto abaixo. Antes de Luca Pacioli, um comerciante ou produtor que não pagasse suas dívidas poderia ter todos os bens pessoais, como casa, móveis e poupança, arrestados por um juiz ou credor. E aí? Texto apresentado. Em cima desse texto, algumas verdades foram faladas, só que algumas verdades procedem, outras não. Então, apesar de ser classificar, apesar de ser classificar como artigo indefinido, o artigo 1 tem a função de determinar ou identificar no texto comerciante e produtor. Isso está certo ou errado? Errado, né, meu aluno? O artigo indefinido, ele nunca determina. Quem determina? O artigo definido. Próxima atividade, 10. Verifique quantas alterações propostas para o texto preservam sua coerência e correção gramatical. Não é a violência, nem as turbulências da economia e muito menos a saúde. A maior preocupação do brasileiro é o trabalho. A conclusão é resultado de uma consulta realizada com 23,5 mil pessoas de 42 países. No suposto ranking mundial de pessimismo em relação às oportunidades de trabalho, o brasileiro apareceria nas primeiras posições. Na média global, o emprego seguro é citado por 21% dos entrevistados, ficando em segundo lugar entre as preocupações de curto prazo depois da economia. Retirar os artigos antes de violência, turbulências e saúde. Substituir o sinal de ponto pelo de dois pontos depois de saúde, grafando a palavra seguinte com letra inicial minúscula. Inserir a preposição com antes de resultado, substituir num por em um. Retirar o artigo definido antes de oportunidades, escrevendo apenas a craseado. substituir a preposição entre pela preposição em, o que resulta na contração nais. Você prestou atenção na dificuldade dessa questão? A banca Exaf entregou um texto, você ficou feliz, texto pequeno. Mas olha o trabalho que você vai ter com esse fragmento. Todas essas assertivas deverão ser testadas. E o que a banca quer? A quantidade de itens corretos. Aquelas informações procedem ou não? Dentre os itens daquela lista, uma informação está certa? Duas? Três? Quatro? Cinco? Quantas? Você só vai acertar se fizer um trabalho de engenheiro. Volta ao texto, faz o mapeamento. E aí sim, chega ao gabarito. Quatro? Corretas. O acesso a novas tecnologias tornou-se um dos fatores determinantes para a criação e absorção de empregos. Há uma profunda transformação em curso nas comunicações, potencializando a revolução da cidadania e a redução da injustiça social. A continuidade dessas transformações reside menos em novas e radicais inovações tecnológicas e muito mais na universalização de seus benefícios para as camadas de baixa renda e para o grande universo de pequenas e médias empresas deste país. Maiores geradoras de empregos. Vamos agora às propostas. Julguem como falsas ou verdadeiras as seguintes afirmações a respeito do emprego das estruturas linguísticas do fragmento lido há pouco. Primeira afirmação. Preserva-se a correção gramatical ao substituir as novas tecnologias por as novas tecnologias. Professor, o que mudou? Percebeu que o A agora não está no plural? Não há acento grave? É só a preposição. Posso criar esse texto usando o termo de maneira indeterminada sem o artigo? Vá ao texto e faça a permuta. Isso está certo ou errado? Certíssimo. Está valendo. Segunda afirmação. Mantenha-se a coerência textual e a correção gramatical também ao empregar uma profunda transformação generalizadamente no plural. Profundas transformações. Algum problema? Claro que não. O singular generalizou. O plural continua generalizando. Terceira afirmação. O valor do gerúndio em potencializando corresponde a de uma subordinada adjetiva que potencializa. Certo? Claro que sim. Eu troquei o adjetivo pelo equivalente oração. Oração adjetiva. Quarta afirmação. Por se tratar de advérbio que confere ênfase, muito pode ser suprimido do texto sem prejudicar a estrutura sintática. Está certo ou errado? Certo. O advérbio é um termo acessório. Não se falou em campo semântico. Falou-se em estrutura. E o gabarito é letra E. Ganhou, né? Marcou esse ponto? Questão 12. Partindo-se do princípio de que crase é o fenômeno resultante da fusão da preposição A e do artigo A. A sinal é alternativa cujo termo sublinhado se classifica apenas como artigo. Daí, justificar a existência desse fenômeno. Todos os estudos feitos nos anos de 1990 continuam a mostrar, sublinhado a letra A. B, enquanto que 70 a 80% das mulheres afirmam, sublinhado a letra A, 70 a 80. Se, a exemplo do seu ancestral, ele quer ficar sentado em uma pedra, sublinhado o A que inaugura a letra C. D, afirmam que a família é prioridade absoluta, sublinhada a letra A antes de família. E aí, qual é o gabarito? É ela mesma, a letra D de dado. Número 13. Considere o período. Os dois passaram a discutir a questão da verba disponível. Os termos destacados são, respectivamente, e quais são os termos destacados, Cláudia? Os dois passaram A, sublinhando esse A. Discutir A, sublinhando esse segundo A. E aí, o gabarito só pode ser A de amor. O primeiro A é preposição, antecedendo ali o verbo no infinitivo. E o segundo é artigo, antecedendo o substantivo questão. Atividade 14. Considere a frase, ele fez críticas a algumas pessoas. Assinale a alternativa em que o A possui a mesma classificação morfológica apresentada na frase acima. Você observou que o A encontra-se no singular e as palavras ao redor estão pluralizadas. Com isso, você já afirma a presença de uma preposição, porque preposição é invariável. Precisamos de uma outra preposição. Vamos encontrá-la? E letra E, voltamos com a sombra das nuvens. Meu aluno, quem volta, volta a algum lugar, será a letra B o gabarito? Claro que sim. As demais letras A não pertencem à classe preposição. Número 15. Assinale a alternativa cujo contexto possui o uso incorreto do artigo. Agora, você só ganhará se decorou como trabalhar o artigo na nossa língua portuguesa. Ah, há sempre uma outra opção. Se conseguir fazer um gol. Então, agora, não é achismo. É determinação da gramática. Letra A. Nunca penetrei na alma ressequida do meu tio. B. A ilha, a mais parasidia, perde regulamentação. Pede regulamentação. C. A ilha deve ser selvagem o quanto possível. E na letra E, nenhuma das questões anteriores. E o gabarito? B de bola. Não há dúvida que essa questão foi feita para você que já decorou o uso do artigo definido. Espero que você esteja gabaritando. Mas se não estiver, sempre haverá uma outra chance. Próxima atividade, número 16. Elaborada pela FGV. Banca muito respeitada. Ganha esse ponto. A primeira é tecnológica. A internet começou há vários anos a erodir a receita da indústria cultural. No trecho acima, é correto afirmar que estão presentes. Muita calma agora, meu aluno. Letra A. Três artigos definidos e duas preposições. Três artigos definidos e três preposições. Na letra C, cinco artigos definidos e uma prep. Letra D. Diz que há três artigos definidos e uma preposição. Já na letra E, a afirmação, quatro artigos definidos e duas preposições. Olhe bem para o contexto. Marque o ponto, faça gol. Gabarito E. É exatamente a letra E que está defendida no fragmento. Número 17. Na expressão, a expectativa devida vem crescendo em todo o mundo. Mantém-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo O. A expectativa devida vem crescendo em todo o mundo. Será que todo O é a mesma coisa que todo? E aí? Já estudamos isto, né? Claro que está errada. Nós não vamos concordar com essa afirmação. Vamos reler só para que você fixe esse território. Fixe mesmo. A expectativa devida vem crescendo em todo o mundo. Mantém-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo? Não. Gramaticalmente está certo. Se eu retirar, cria-se uma nova coerência. Mas o sentido, não. O sentido foi alterado. Uma coisa é limpei toda a casa. E outra informação é falar que limpei toda a casa. Legal? Número 16. Mantém-se o sentido original do texto, seu trecho aos medicamentos. Ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. For substituído por a medicamentos. E aí? Quando eu anuncio aos medicamentos, eu estou com a preposição, mas o artigo definido masculino plural, concordando com medicamento e substantivo masculino plural. Ao retirar o artigo, eu retiro a particularização desse substantivo? Sim ou não? Esse a sozinho é preposição. Ele deverá ser mantido? A afirmação feita, certa ou errada? Claro que está certa, meu aluno. Esse medicamento já está determinado pela estrutura contextual. A preposição pode aparecer sozinha, sim. Não há nenhum equívoco. Número 17. Número 17.